Estamos de volta com o receita do dia. Hoje teremos uma receita de bolo de cenoura com laranja. E pra começar, já vai deixando aquele like e se inscrevendo em nosso canal. Como fazer bolo de cenoura com laranja. Todos os ingredientes desta receita estão no final do vídeo e logo abaixo na descrição. Primeiramente peneire a farinha de trigo e o amido de milho, assim conseguiremos uma massa sem grumos de farinha. Neste momento pré-aqueça o forno nos 180 graus Celsius. No liquidificador coloque as cenouras descascadas e cortadas em rodelas, o açúcar, o suco de laranja e o óleo. Bata por 2-3 minutos, até obter uma mistura o mais lisinha possível. Coloque essa mistura do liquidificador na tigela com a farinha e a maisena e envolva delicadamente, de preferência com um fouet. Depois de misturar bem, mas não demasiado para não desenvolver o glúten do trigo e assim evitar um bolo solado, acrescente o fermento químico e o bicarbonato. Mexa delicadamente uma última vez. Coloque o bolo de cenoura com laranja numa forma média, untada com óleo ou forrada com papel manteiga. Leve para assar no forno, que já deverá estar quente, nos 180 graus Celsius, e deixe por 40 a 45 minutos ou até passar no teste do palito. Você pode assar o bolo numa forma retangular, quadrada ou redonda com furo central. Enquanto o bolo está assando, prepare a cobertura de chocolate. Para isso basta colocar todos os ingredientes respectivos numa panela e levar ao fogo médio baixo até ferver, mexendo de vez em quando. Para preparar esta cobertura de chocolate sem lactose, simplesmente substitua o creme de leite por creme de coco e não coloque a manteiga. Deixe ferver durante 5 minutos ou até reduzir na consistência do seu agrado, mexendo de vez em quando, para evitar queimar no fundo. Depois, desligue o fogo e espere amornar ou esfriar completamente. Lembre que a cobertura de chocolate ficará um pouco mais espessa após esfriar. Quando o bolo estiver assado, retire-o do forno, desenforme e espere esfriar. Depois, coloque a cobertura de chocolate sobre ele. Está pronto seu maravilhoso bolo de cenoura com suco de laranja. Sirva decorado do seu jeito e delicice. Tenho a certeza que todo mundo vai gostar. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Anote agora os ingredientes para fazer bolo de cenoura com laranja. Para o bolo de cenoura. 2 cenouras médias, 200 gramas. 4 ovos. 1 xícara e meia de farinha de trigo, 210 gramas. 1 xícara de amido de milho, maisena. 1 xícara e meia de açúcar, 240 gramas. 1 xícara de suco de laranja natural, 200 ml. 1 xícara de óleo de girassol, 100 ml. 1 colher de sopa de fermento químico. Para a cobertura de chocolate. Uma caixa de creme de leite, 200 ml. 4 colheres de sopa de cacau em pó. 3 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de sopa de manteiga. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos encontraremos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí